E finalmente saiu o que muitas pessoas também duvidavam e no vídeo de hoje eu vou trazer as informações que com certeza você vai ficar feliz aí do outro lado da telinha eu vou trazer informações do que é que tá na conta já dos aposentados que muita gente duvidou eu vou dar os detalhes aqui gente de benefícios que com certeza vão fazer a diferença na sua vida financeira nós vamos falar do que da margem social que é esses 20 mil reais que é para negativado para pessoa que já tem bastante empréstimo consignado e com uma taxa de juros desse tamanho 0,2 então já vale a pena você assistir esse vídeo até o final porque eu vou falar além disso eu vou falar da suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias tem muita gente aqui já me perguntando essa suspensão ela vai ser automática vai ter que solicitar que novidade é essa o que é que nós temos agora da suspensão dos empréstimos consignados então você já viu que é só detalhe importante além de tudo isso nós vamos dar aí sobre o pagamento do décimo terceiro salário as parcelas aí que vão cair na sua conta então assiste esse vídeo até o final para você saber esses detalhes e esse vídeo ele começa agora E olha só para você que já tá aí eu quero fazer esse convite especial você gosta de saber dos benefícios da previdência social né você gosta de saber dos seus direitos e é claro que você não gosta de perder dinheiro por falta de informação por isso que você deve se inscrever agora nesse canal aqui tem pessoas que nem você mais de um milhão de pessoas já se inscreveram aqui porque é de graça e eu tô aqui sempre para ajudar você aperta agora o botão do inscrever-se esse vermelhinho aí ativa esse sininho de notificações marca a todas para você não perder nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante para você e caso se você não me conhece ainda o meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças e você está sabe aonde né no maior canal de financeira do Brasil que traz essas informações para você mas acima de tudo luta para os benefícios chegar e vamos começar as informações você que tá aí do outro lado que gosta de fazer coisa boa já pode chegar chegando também né chegar chegando como vai apertando botando lá que eu gosto de conhecer todas as pessoas que estão aí as que duvidaram as que não duvidam bota aí a sua cidade a sua região que eu quero conhecer ainda mais você que tá aí do outro lado eu vou começar com as informações vou falar primeiro dessa margem social eu vou falar da suspensão dos consignados e do décimo terceiro salário nesse momento mas além de você comentar aí a sua cidade a sua região qual você prefere a margem desses dois benefícios aqui se você pudesse escolher um eu vou falar dessas liberações agora mas você prefere a margem social ou a suspensão dos seus empréstimos por cento e vinte dias qual você prefere bota aqui no comentário eu vou iniciar o vídeo de hoje já colocando aqui sobre a margem social afinal é muita gente perguntando já tá já dá para pegar esse dinheiro não já tem gente pegando já já tá na conta margem social muita calma nessa hora então presta bastante atenção que você que vai sair esse vídeo vai sair muito satisfeito satisfeita com as informações que eu vou colocar aqui para você não ficar com dúvidas para começar a margem social é um projeto de lei que foi criado para quem que é que tem direito é o aposentado o pensionista os servidores e os militares então são quatro grupos que têm direito à margem social e ela vai liberar até vinte mil reais para todas essas pessoas e não importa se já tem empréstimo se não tem empréstimo se tá negativado quem é que tá no vermelho não tem problema nenhum afinal que é que tá no vermelho hoje não vê como é que tá a situação das pessoas que estão assistindo qual a sua situação hoje tá boa ou você tá no vermelho ou tá mais ou menos coloca no comentário aí porque isso essa margem social tá sendo cogitada nível de Brasil todo mundo quer esse dinheiro que é muito barato é de 0,2 a no máximo 0,5 e ainda pode dar essa carência quando pegar o dinheiro só começar a pagar daqui a quatro meses então isso significa que é uma taxa tão barata que nem essa você vai poder pegar esse dinheiro que tá muitas das suas dívidas e ficar com a prestação mais barata eu fiz um cálculo aqui já em primeira mão para você é claro que você tem que se sentir privilegiado ou privilegiado de dinheiro que tá assistindo porque eu vou dar uma simulação as pessoas estão perguntando João quanto que vai dar a parcela eu já posso pegar já dá para solicitar então presta muita atenção só para você ter uma noção a parcela vai ser de 258 reais aproximadamente é um cálculo básico da margem social mas você tem que entender muito bem o que eu vou falar agora gente ó presta muita atenção você que está aí margem social projeto de lei da margem social olha só essa margem ela não pode pegar o dinheiro ainda gente a João mas eu quero pegar esse dinheiro quando é que vai estar valendo essas perguntas eu vou responder agora e vou falar da suspensão então acompanha esse vídeo até o final ok vai acompanhando aí não pode pegar o dinheiro da margem social ainda porque ela foi aprovada em uma comissão da Câmara dos Deputados João já tem data para isso acontecer as pessoas como é que as pessoas vão saber para quando sair já pegar o dinheiro porque o mais certo de tudo é que quando sair esse dinheiro de 20 mil reais com a parcela dessas com uma taxa de juros de 0,2 a 0,5 vai ser uma correria como se fala aqui no Rio Grande do Sul vai todo mundo atrás desse dinheiro e eu vou disponibilizar para vocês um link que é um pré-cadastro para você que assiste as nossas lives gente olha o que eu vou falar agora você vai poder ganhar um presente da João Financeira quem fizer o cadastro que a live premiado já tem muita gente que ganhou dinheiro de verdade ganhar dinheiro e ainda vai receber um aviso quando sair a margem social para você ser o primeiro ou a primeira a ser avisado que ainda não tá valendo ok então o link vai tá aqui no comentário esse linkzinho azul que tá ali é da live premiado da João Financeira você clica ali e faz um pré-cadastro vai ter os seus dados ali que quando sair esse benefício e se ele sair precisa ficar claro ainda não saiu eu vou avisar você mas e agora João EA suspensão que é que respondeu aí que prefere a suspensão dos consignados é o que eu vou explicar agora para vocês ela vai ser automática já dá para solicitar como é que tá funcionando agora a suspensão para você ter uma ideia como tem muito nexo isso a suspensão lá no Senado Federal já foi aprovada o projeto de lei 1378 do senador Otto Alencar ele já teve grande repercussão o senado já reconheceu que o aposentado que o pensionista os servidores os militares todo mundo na pandemia sofreu com isso não teve benefício nenhum e precisava que suspendesse os empréstimos consignados durante 120 dias sem pagar juros nenhum é isso mesmo é sem pagar juros nenhum porque no ano passado até existia a chamada carência que alguns chamavam de suspensão a pessoa solicitava mas tinha que pagar juros mas e essa nova suspensão agora é diferente sim ela é diferente agora a pessoa vai precisar fazer uma solicitação para suspender o seu empréstimo consignado não vai ser automático não dá para esperar aí que vai ser feliz para sempre todo mundo suspendendo seus empréstimos consignados não é tão fácil assim como é que acontece qual é as condições agora para as pessoas poder suspender dentro da medida provisória número 1106 tem uma emenda que foi colocada pelo ricardo silva essa medida provisória é a mesma que vai votar dos consignados que se ela não for votada ninguém mais vai ter margem vai perder o direito os bpc e depois se isso for aprovado a gente vai poder trazer margem para os servidores a gente vai poder aprovar também a emenda que é de 120 dias então tem que ficar claro gente não tá valendo para pegar os 120 dias de suspensão mas é claro que quem tiver escrito aqui quando isso valer eu vou explicar todo o processo a lista de bancos eu não sei qual é o banco que você recebe coloca aí qual o banco que você recebe hoje depois eu vou falar sobre uma lista de bancos aqui para você para você não ficar apavorado apavorado porque eu vou dar o passo a passo para você eu quero melhorar a sua condição financeira também e olha só e sobre o que é que tá na conta dos aposentados João você falou que tinha dinheiro já disponível tá na conta dos aposentados e muita gente duvidou inclusive vai passar um vídeo na tela aí que muita gente duvidava falava que não ia sair a margem inclusive o 13º e esse vídeo que vai aparecer aí eu estava na frente do próprio INSS lá do Dataprev em Brasília para protestar para sair o 13º antecipado e se você está recebendo hoje se está te ajudando comenta aí se o 13º está te ajudando agora e esse benefício nós lutamos juntos eu não fiz nada sozinho muitas outras pessoas muitos outros canais me ajudaram nessa luta e agora a gente teve a oportunidade de receber então esse dinheiro já tá pagando para quem recebe um salário mínimo já tá recebendo essa primeira parcela e as pessoas que recebem mais que um salário mínimo também já estão recebendo a primeira parcela o calendário completo está onde no blog da João financeira se você tiver dúvidas dos benefícios dos detalhes que eu falo aqui é só pesquisar no Google blog da João financeira você vai saber sobre o artigo 29 sobre as cotas do PIS e do PASEP são benefícios que você pode receber e você ainda não sabe então acessa o blog da João financeira porque vale muito a pena e eu vejo você aqui nos outros vídeos do canal se você gostou deixa o like compartilha com as pessoas que também precisam saber de tudo isso